Olá, no vídeo anterior eu te expliquei o que é mercado livre de energia. E agora que você já entendeu as vantagens, hoje eu vou te mostrar como migrar a sua empresa para esse mercado. Assim você pode economizar. Vamos lá, antes de mais nada, é importante que você saiba que não são todas as empresas que podem fazer essa migração. E normalmente as empresas que consomem 50 mil ou mais de conta de luz mensal atendem aos pré-requisitos regulatórios. São eles, estar conectado a uma rede de média ou alta tensão e ter demanda contratada de 500 kW ou mais. Ah, olha só essa novidade. A partir de 2024, todas as empresas conectadas em média ou alta tensão poderão migrar para o mercado livre de energia. Mais um ponto importante. Quando você decidir realizar a migração, precisa avisar a distribuidora pelo menos 180 dias antes de o contrato ser renovado automaticamente. Agora vamos falar sobre custos. O custo inicial será em média de 10 a 20 mil reais com adesão à câmera de comercialização de energia elétrica e a adaptação do seu medidor. E pode ficar tranquilo. Aqui no BTG Pactual Empresas, todo o processo pode ser acompanhado pelo seu gestor de forma próxima e 100% digital. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. O nosso time está pronto para esclarecer todas as suas dúvidas. Até mais! Tchau! 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 Tchau!